Pra todas as tiras, pra todos que trilham essa caminhada ou essa jornada, não desista dessa jogada Porque pobre é o diabo, fica na sola do pé, a gente está no perigo do pé e é Sai que a sorte houver, meu caminho eu sei bem qual é, atrasalado é na sola do pé Aí liga, aposto na pé, a sorte bota os mané, bato no peito de boa, nós tamo moleque Chegar do cabeça o futebol é só conhecido né, minha rima a crowd é incender, quebra tudo é Que entre os crentos chegue no ponto aberto, vê se me erra, mané Eu insisto na paz de espírito, nenhum mal pode se criar Eu insisto, eu confio, nenhum dia nós vamos virar Eu insisto na paz de espírito, nenhum mal pode se criar Eu insisto, eu confio, nenhum dia nós vamos virar Dá licença quem chega, é mais um da família, ela já cai de ousão, CBG brusquei na trilha Rimando por amor, suando a camisa, com rap aonde for, de lágrima Onde for da serra a capital, das arrocárias de lágrima, as praias do litoral Isso é sul do Brasil, rap tá forte então se liga tio Pros maloqueiros salve, quem não rima aplaude, é que tá ligado dos carros Eu insisto na paz de espírito, nenhum mal pode se criar Eu insisto, eu confio, nenhum dia nós vamos virar Eu insisto na paz de espírito, nenhum mal pode se criar Eu insisto, eu confio, nenhum dia nós vamos virar O que importa é não perdemos a fé Se perdemos diz mano qual vai ser Após o tombo sempre estamos em pé Tem que ser pequeno pra poder crescer Perseverança, visão quando o bang começou La Jaica é mil grau, uma década de amor Dividido esse tema é verdadeiro Joe Lembra que só os forte foi o que restou Os monstros nessa caminhada sem amor a pátria Descolado, invejado, hoje os bicos se atrapalham Joga areia, calejado, não cega, não mata Os Robocop te assusta, boyzinho na quebrada Quem foi criado por leão é calejado as patas Luta com todas as forças e as leões ataca Esse papo te incomoda Tive várias fitas da hora Prendendo nas rodas, só lado a lado a somatória Calei, fui calado, mas ganhei mais alvejado Tive maiores conquistas também Pisoteado, saí pra lá, blá 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 Folgado, negativismo, nessa eu tenho conceito Não vou na prosa de vizinho Nessa selva de pedra, driblando pra não ser instinto Conquisto em áudio o meu recinto Tá escrito, é mito Por outro lado, recomeço a construção Pialo na vida, só conceito, dói nem cupom Brindo a vida por ela, está em ato de admissão Não brinco com a morte por arrastar um irmão Não duvido de ninguém, calem-se, os vacilão O errado é cobrado e o certo na contramão Puxa forte, Deus em cima, estende a mão Vagabundo correr e apoiado pelos monstrão Jeito que vai, o mundão não dá não Não, tiros rajada, fogo explodindo, destruição O que importa é não perdermos a fé Se perdermos dias, mano, qual vai ser? Após o tombo sempre estamos em pé Tem que ser pequeno pra poder crescer O que importa é não perdermos a fé Se perdermos dias, mano, qual vai ser? Após o tombo sempre estamos em pé Tem que ser pequeno pra poder crescer Tropeços, acertos, no corre da vida quem faz, quem fez Foi a perseverança que fez a esperança Tem fé, não deu boi Talaricagem é mato, laje, esperança é mínima A língua ao chicote da bunda e o mundo da volta Faz o que pode e hoje não espera Respostas, propostas são tantas De ódio, ganância, querendo seu sangue Secando seu mangue, se junta com a gangue E vai, mostra o que é capaz Deixa perder as estrebeiras, não se encontra mais Relatos reais, da luta, da guerra, das ruas Chora e a mãe não vê Cada dia mais difícil de viver Mas levanta e anda, mostra